E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou gravar aqui um vídeo patrocinado pela Inoar com os médicos e a DCG Seguros. Bora começar uma partida, valeu demais! Muito bem, temos aqui, então não temos, né? Joguei aqui a partida de 10 minutos, vou jogar com o fianchetto, vou começar com a inglesa, né? É, tudo bem, transpus aí para o meu inglesa, fiz o fianchetto E agora, estou com 2.350, estou jogando na minha conta principal, tenho que criar uma conta nova e fazer a série nova, né? Ele jogou aqui com C6 É, tudo bem, é um jeito de você combater aqui com D5, né? Não é o meu favorito, acho um pouco empatativo, né? Vou jogar com D4 mesmo Dá para capturar, cavalo C3, cavalo E5 Tá, eu vou jogar um B3 aqui Uma ideia de manter um pouco mais a posição, né? Cachorro tá latindo, não gostou desse lance, né? Meu cachorro Magnus não... Fica julgando, né? Galera, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo Apoiar aí o canal, né? Jogou aí A5, vou desenvolver esse cavalo Acho que o cavalo E4 é bom E aí... Bom, a gente vai ajeitando, né? Esse A5 para jogar A4 Vou controlar um pouco Vamos ver como é que ele... Mugraba do Iraque Mugraba do Iraque tá pensando Vamos lá, Mugraba, né? Aqui Mugraba... O Bispo F5 Parece muito bom esse lance Bom... Desenvolvemos um Bispo O Bispo não tá grande coisa aqui, né? Ele bate numa parede Também não parece ser o fim do mundo, né? Não jogar o Bispo ali Eventualmente a gente vai ajeitando a posição, né? Muito bem Cavalo de BD7 Posso tentar um Cavalo D2 Para jogar E4 O Cavalo H4 vai jogar Bispo E6 Ou Bispo G4 Vamos ajeitar a torre, assim Fazer um lance de desenvolvimento Cavalo em D7 Ele não fica o ideal Quando eu troco aqui Ele seria melhor em C6 Pouco a gente vai ajeitando, né? Jogou... Cavalo E4 Queria jogar esse Cavalo em D2 Cavalo F6 Se eu capturar Toma, toma E toma aqui, né? Se eu for um pouco do Conor Ele vai falar Vou tirar o Cavalo Você também, né? Aqui eu vou ajeitar Dama, torre Eu vou tirar o Cavalo Posição bem tranquila Aqui para as pretas Ele jogou A4 Ele sacrificou o peão Em troca de Compensação, né? Ele vai buscar esse peão depois Muito bem Posso deixar também É mais sólido, né? Deixar Um lance Que troca umas peças Com A3 Esse Bispo Vai ter que andar, né? Ele captura o Bispo Atacando a torre Não tive tempo De resolver nada Quando ele capturar em G2 Eu capturar de Rei Ativersário bom Aqui E uma partida Sólida, né? Tentar algo mais agressivo Da próxima, né? Joguei uma Red Tentei se expor E ele jogou C6 e D5 Essa é uma opção Bem sólida para ele Muito bem Ele jogou com E5 A grande pergunta É o que acontece Se eu capturar em C6 D5, né? E depois em C6 Mas acho que só vai trocar Tem um intermediário Vamos lá, né? Capturar, capturar aqui E ele captura em C3 Posição muito próximo Da igualdade aqui Ele pensando, né? Aqui está um super frio Está tipo 5 graus Até bateu 3 Em algum momento Pensando Ontem veio o Botafogo Jogar contra o Juventude Aqui em Caxias E estava super frio O Juventude abriu 3 gols Estava muito frio E aí depois de um E foi para 12 graus O Botafogo fez 2 gols Isso aí deve influenciar Não é possível, né? Apesar dos caras serem Acostumados Profissionais Essas coisas É frio, né? O cara saiu do Rio de Janeiro Para jogar no frio Muito bem Jogo o Cavalo F6 Segue aqui a nossa batalha Eu queria botar uma Dami Colocar o Cavalinho assim E tentar incomodar, né? O próximo talvez Esse bate aqui Se a Dama tiver MB6 Tudo é esquisito Está pensando Também O Cavalo E4 Jogar F3 Vai ter que sair com o Cavalo Jogar F3 Por que não? Jogar a Dama em D2 Porque agora Eu posso tentar essas duas, né? E a questão é que Em D3 também tinha um Ele já estava protegendo, né? Terminei meu desenvolvimento Daqui a pouco Eu vou usar o Rei Para atacar, né? Cavalo F5 G4 E Rei G3 Vale tudo Tem como melhorar ela Seria um sonho Seria um sonho Abrir uma coluna aqui E passar a Torre E a Dama Mas de tantos lances Que são E pela dificuldade É muito improvável Que um plano desse Vá para frente Ou que dê certo, né? Ok, jogou Torre E8 O adversário jogando Muito, muito firme Jogar o Dama F4 Um jeito aqui De ficar pressionando Esse cavalo De ficar Tentando temas aí, né? Jogou Vou expulsar o cavalo Ok, o peso já casa Não dá para ter tudo, né? Esse cavalo H4 Cheque O Rei vai Atrás do cavalo Hoje um Dama H4 São Colocar a Dama Não ficou muito claro Para mim O plano Eu não posso capturar O cavalo Mas esse cavalo Só volta Então Torre E2, né? Um pouco de cuidado Tirei o cavalo Ataquei o cavalo dele Tirei a Dama do tema Vamos ver o que Acontece aqui Também Se deixar esse cavalo Chegar aqui Seria chato, né? Bom, temos uma confusão Se tirar o cavalo O cavalo dele entra Tomar esse cavalo Tomar esse peão Tá um pouco exposto O rei da galera O meio dele Tirei a Dama do jeito Tá tranquilo Estamos aí na luta Tomar Toma esse Meu rei Meu rei vai ter que Vai ter que melhorar, né? Perco o peão Perco, né? Isso aí eu tenho tempo Para fazer muitos planos Aqui, né? E se Dama pôr Eu vou de Dama H6 E a torre também Está chegando em C7 Ele avançou Tinha nem cogitado esse Parece ser bom, né? Tá É torre H6, né? A defesa dele Conta tudo Eu tenho que tomar cuidado Com o E3 Que eu relativamente esqueci Mas dessa vez Eu estou tomando em G6 Veio uma torre defender Tinha essa torre defendendo Antes que passe o peão Tentar ativar a torre E a batalha continua Eu vou jogar a torre F2 Não quero perder o peão Faz sentido, né? Esse eu não vi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Caraca Se eu tomar o peão Vem um cheque Depois Deixa eu ver Esse aqui, né? Se eu tomar Toma, né? Ele sai E o peão dele Está na frente Eu tenho uma passada aqui E uma passada aqui Vamos ver se você achar Que Essa aqui Vai dar bem ruim Essa partida, né? E D3 Ele foi buscar esse Deus do céu Que passada difícil Se p4 Rei toma Rei toma Rei C3 Rei 4 Rei P2 Difícil Vamos ver isso aqui Nossa, em vez Tinha os lances Ah não Bom, depois eu vou analisar Com calma O que eu fiz ali Que batalha Que batalha, né? Tá Eu não sei onde jogar Fiquei batendo aqui Opa Aqui Cheque Eu tô batendo aqui Eu tô tentando Chegar no peão E depois Eu vou chegar no peão Se eu ganhar esse peão Eu vou ter 2 a mais, né? Batalha aqui Segue Avança uma vez O peão, né? Tá Tá Aqui Vai ser onde eu levo O cheque, né? Calma aí Então vamos Aqui O cheque Agora trocando as damas Eu faço o dama Vamos ver essa partida Fiz 88.4 De acordo com o gap Meu adversário fez 85.3 Tudo aqui Lances naturais, né? Não gostou do E3 Bem natural Também Nem caiu tanta vantagem 0.17 Preta, né? Vida que foi Posição Igual O cara Tive que Jogar e apertar Isso aqui, né? Não gostou desse Jogou O dama H4, né? Ficou aqui Ficou o momento Terço E aqui Tinha um lance Melhor Qual que é o lance Melhor Para ele O lance Melhor Para ele É cavalo G7 E6 PH1 É bom P4 É ótimo Melhor Torre A6 Defendeu E aqui Está dizendo Que ele Estava melhor Ele tinha Que ter jogado Esse igualou Torre C6 Direto Aí ele tem Um final Melhor Vamos empatar Isso E realmente O final Final Bem difícil Então Eu Confundi As coisas Aqui Porque Eu comentei Do final E joguei Outro lance Esse empata Não Mas não foi Aqui Que eu confundi Aqui Que eu Jogar B4 E eu acabei Jogando Rei Para o D5 A minha ideia Era essa aqui E aí Eu Jogo Aqui Esse E aí Com o Rei C2 Ele não consegue Promover E aí Eu consigo Avançar O P E fazer Dama A ideia Era de fato Vencedora Só que aí Eu inverti E joguei Outra posição Que também Está ganha E aí Eu Muito obrigado E aí Eu consegui Jogar Esse final Aqui E aí Nesse final Eu Esse final Aqui Difícil Defender Olha o galera Que loucura Partido Jogada Soada Eu queria agradecer A todo mundo Que está assistindo Tamo junto E valeu demais